Olá pessoal, estou aqui com o Vip e Lian, eles que estão aqui no Madalena, diretamente de avanço, tudo bem meninos? É um prazer em receber, é um prazer em receber, eu já estive com eles, eu gostaria de saber a expectativa para o show, e hoje vocês veem muito assim, vocês dançam, e as fãs de vocês aqui em Amarela? Bastante, graças a Deus. Acho que aqui é a nona ou décima vez que a gente já está aqui, fazendo o show, e hoje mais um. E o povo pode esperar um sertanejo muito animado, botar para ferver o negócio, fazer bebê mesmo. Eu que já conheço, já dancei muito com vocês, já quero. Bão demais. E sejam sempre bem-vindas, viu? Sim, eu também, quero convidá-los também, para qualquer hora me dar uma entrevista com a gente, uma coletiva mesmo, na TV. E também gostaria que vocês deixassem uma mensagem. Eu que faço a campanha do câncer, comecei com o câncer, o Nelson Mariana, o Michel Teló, ontem entrou o Michel Teló Amaro, obrigado Michel. E que vocês deixassem uma mensagem para quem está na luta. A Maria Eduarda, eu faço a campanha dela, ela graças a Deus também fez o transplante. Não está lá no hospital ainda, mas está bem. Então, que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal que está na luta, né? Eu queria dizer que, para a pessoa que está passando por esse problema, que nada é impossível para Deus, a gente tem um Deus dentro do coração. E a gente não pode desistir de nada que a gente quer na vida, né? A gente sabe que não é fácil. Eu tive um problema, esse na família, né? O meu vô teve câncer. Estava com um hospital de câncer de Barretos. Graças aos nossos padrinhos aí, o César de Pauim, que deu uma grande força pra gente. A gente deu um beijão pra ele. É. Então, a gente sabe o quanto é sofrido a família, né? Não só a pessoa que passa por esse problema, mas a família que passa junto, sofre junto, né? Então, é acreditar em Deus, ter fé e pedir, né? Pedir a toda a família, pedir o apoio, que a família sempre apoie quem estiver passando por esse problema. É verdade, porque eu sofra uma viva, né? Passei por isso, quase fui, mas estou aqui. Da última vez ainda que eu encontrei, eu estava de bolsinha com a ostomia. Também. Estava pra fazer a operação e agora estou curada. Venceu, tá vendo? Minha mãe está na luta também, mas também está quase curada também. Só tem mais uma químio. Gente, vamos pertinho. Show de vergonha. Um grande beijo. Obrigado. Gente, valeu. Olá pessoal, tudo bem? Nós somos Hugo e Thiago e nós também estamos aqui pra desejar sucesso a todos vocês da TV Estilo News. Está inaugurando hoje. Hoje é dia de festa. Muita sorte, gente. Que Deus abençoe vocês aí nessa caminhada e com certeza já é sucesso absoluto. É isso aí. A Baré e toda a região Estilo News. Um beijo. Oi gente, eu sou o Lipe. E eu sou o Leandro. E ó, nós também estamos aqui na TV Estilo News, hein? Valeu! Alô galera, aqui quem fala é o Carreiro. Gente, é o Capataz, TV Estilo News, rapazinha Baré. É isso aí galera, parabéns pela inauguração, viu? Tamo junto. É isso aí galera, um abraço. Parabéns a vocês, viu? Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau tchau É isso aí! Essa beleza eu disse assim, que eu digo aos dois do meu pai. Sua volta é guia, domina minha, e o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua volta é guia, domina minha, e o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua volta é guia, domina minha, e o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua volta é guia, domina minha, e o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? E a galera viajou Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As ruas tão escritas, o que falta é o cano Amado Batista e o palco de mão E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só para o pinto As ruas tão escritas, o que falta é o cano E o palco de mão E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só para o pinto As ruas tão escritas, o que falta é o cano Hoje é só para o pinto Vecino! A ruas tão escritas, o que falta é o cano É tudo meu prazer, a rua da cacete O que falta é o cano O que falta é o cano O que falta é o cano Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As ruas tão escritas, o que falta é o cano E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só para o pinto Hoje é só para o pinto E porque as ruas tão escritas, o que falta é o cano E trabalhar amanhã é o cacete E trabalhar amanhã é o cacete E se diz o cano Hoje é só para o pinto Hoje é só para o pinto Nem tudo pra dar certo Hoje é só para o pinto Música Nas ruas tão escritas, o que falta é o cano Hoje é só para o pinto Hoje é só para o pinto Hoje é só para o pinto E hoje é só para o pinto Em biggest Amor! 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 Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descarra várias vezes que o telefone curto não pode chamar Ela ganhou! Aô! Pra sofrer de amor! Se não tem dinheiro pra beber Pra curar o seu medo quando os seus amores não me satisfaz Eu sei de ser o seu palhaço fazer o que sempre quis Eu sei de curar a sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descarra várias vezes que o telefone curto não pode chamar O que é o seu palhaço? O que é o seu palha? O que é o seu palha? O que é o seu palha? E nós também estamos aqui para desejar sucesso para todos vocês na TV Estilo News. Está inaugurando hoje. Hoje, dia de festa. Muita sorte, gente. Que Deus abençoe vocês nessa caminhada. E com certeza já é sucesso absoluto. É isso aí. Avaré e toda a região. Estilo News. Beijo. Alô, galera. Eu sou o Filipe Araújo. Eu estou passando aqui para mandar os parabéns pela inauguração da TV Estilo News em Avaré. Muito sucesso, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma